A Cervejinha O João levou A Thaís não fez filme dela ainda Fiz filme da garota Punta de Aleste Cinco graus? Cinco graus é uma cervejinha? Um pouquinho congelado Pra quem tava na grama, isso é lucro, né? A Cervejinha Estão pastando? Como é que é? Não é fácil aprender Eu arrumei um banquinho lá ainda E o Cielo também, né? Ai, tem gente lá, não dá bastante É